Bom dia, flores do meu dia! Eu sei que vocês vão estar assistindo esse vídeo de tarde, mas agora é cedo, gente. Hoje é segunda-feira, acordei animada, gente, animadíssima. Acordei sete horas da manhã hoje pro João Miguel e pra fono dele. Ele foi, já dei minha palavra do dia lá no clubinho também, gente. Se vocês não participam do clubinho, vão lá participar do clubinho, gente. Gente, que é uma assinatura lá do meu Instagram. Vocês vão amar, tá? Porque assim, tem semana que eu tô super animada, tem semana que eu não tô. Mas hoje eu falei com eles algo muito legal e que eu tenho certeza que vai mudar a semana deles. Então, se você for lá participar do clubinho hoje, no dia que eu tô postando, vai dar tempo de vocês ver o story que eu postei, tá? Conversando com eles sobre algo muito importante, gente, que está mudando a minha vida. E é isso, gente. Trabalhei final de semana? Não trabalhei final de semana, gente. Mas estamos aqui pra correr atrás do tempo perdido, né? E eu vou colocar pra imprimir aqui agora, gente, umas fotos. Saiu um pedido, gente. Na verdade, saiu dois. Mas eu vou fazer aqui agora o que eu tenho que entregar hoje. Do que que saiu? Dos doze motivos, gente. Doze motivos o quê? Para te amar. Saiu dois pedidinhos, gente. Então, assim, vou fazer o que eu vou entregar hoje. Vou cortar os cartões, que eu falei pra vocês que ia cortar na sexta. Acho que é, né? Mas hoje já é segunda, gente. Então, vou cortar os cartões e bora iniciar a nossa semana, gente. Vou anotar pedidos aqui, porque assim, estou em falta, hein? Não estou anotando os pedidos. Tá bem burrinha eu, viu, gente? Mas, vamos lá. O meu cantinho, gente, está assim. Sabe desde quando que está assim? Eu acho que já está em quase um mês. Ou se já deve ter um mês, gente. Desde quando eu fiz uma faxina aqui. O último vídeo de faxina. Ué, Camila, mas você não fez faxina? Fiz, gente. Mas eu fiz só nos armários. Que, inclusive, ó, o jeito que já está de novo. E aí, não deu tempo de varrer o chão até hoje. Mas hoje, eu vou varrer, tá, gente? Eu prometo que eu finalizo esse vídeo sem esse papel no chão, tá? Mas vamos lá. Vou tentar ligar o computador aqui. Eu já coloquei para ligar, mas parece que ele não quer. E vou colocar para imprimir. Depois que eu colocar para imprimir, eu vou... O João Miguel vai chegar da fono dele e eu vou ter que ir lá estudar com ele para a prova, gente. Que essa semana é a semana de prova dele. Então, é isso. Eu vou colocar para imprimir e vou lá estudar com ele. Prontinho, gente. Primeiro do dia está pronto. Não mostrei para vocês porque é foto, né? Então, não dá. Inclusive, as fotos dela, gente, coisa mais linda desse mundo. Perfeito. E aí, como é a primeira compra dela com a gente, ó. Estou mandando esse bloquinho aqui e os papeizinhos. Vou colocar nessa sacolinha que eu ensinei vocês a fazer. Porque é bem pequenininho, né? E é isso, gente. Eu já consegui também estudar com o João Miguel. Consegui finalizar agora. Eu volto aqui só depois do almoço. E aí, como é a primeira compra dela com o João Miguel. Gente, tudo tomando forma por aqui, ó. Finalizei os cartõezinhos, ó. Como vocês viram aí. Não está focando, né? Mas eu finalizei. São 100 cartões. Aqui, ó. Anotei meus pedidos que estava precisando anotar. E estava criando artes aqui, gente, ó. Criei esses três modelinhos. E enviei para ela poder escolher. E também, além de tudo, estou imprimindo o miolo. Tá uma bagunça de papel aqui, gente. Mas vai dar tudo certo. Estou imprimindo os miolos da Yara, que agora ela me assiste. E são quatro miolos dela, se eu não me engano. Deixa eu anotar. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Não. Três miolos e o cartãozinho agradecimento. Então, eu já imprimi o primeiro. Vou colocar para imprimir o outro ali. Gente, olha eu aqui como se eu não tivesse nada para fazer. Fazendo o quê? Eu vi na internet, gente. Um vídeo. E se mandou limpar a base de corte. E aí, eu falei, por que não? Então, estou eu aqui tentando. Eles mandam usar isso daqui, ó. Desingripante. Esse aqui é desingripante? Eu acho que é, ó. Está escrito aqui. E aí, mandou colocar isso aqui. Não sei se eu coloquei muito, porque eu não achei mais o vídeo. Mas, mandou colocar isso daqui. Esperar um pouquinho, eu acho. E raspar. Então, é isso que eu vou fazer. Ela mandou colocar uma fita em volta. Eu coloquei? Não. E aí, depois falou para passar a cola. Vou tentar, gente. Vamos ver se vai dar certo. Deixar aqui um pouquinho. Nossa, gente. Está feia, hein? E o pior é que eu só achei essa espátula ali do meu pai. Bem velhinha. Lavei ela, mas essa cor aqui é da cola mesmo, gente. Ó. Que coisa feia, hein? Que eu não consigo gravar e tentar pôr vocês no tripé. Eu acho, gente, que eu vou ter que passar mais um pouco do negócio. Porque está saindo, ó. Nossa, gente. Que coisa. Ai, que vergonha. A realidade, eu nunca lhe tem, né, gente? Eu só uso ela. Mas, ela está ficando ainda. Dá para ver que está com cola, sabe? Dá para ver que ela está grossa ainda. Então, eu vou ter que passar mais um pouco. E o da menina no vídeo parecia que estava saindo tão fácil, gente. Eu acho que o meu realmente está muito sujo. Vou ir ali fora para esse negócio não cair aqui. Pronto, gente. Agora, eu vou espirrar mais um pouco. Depois, eu limpo a minha base de corte, ó. Péssima, né, gente? Péssima. E eu não lembro quanto tempo tem que esperar. Mas, eu vou esperar só um pouquinho. Gente, olha isso. Parecia que eu tinha tirado tudo. Olha isso. Aqui, sim, ó. Agora, está ficando lisinho. Meu Deus. E eu nunca fiz isso, gente. Por quê? Porque eu uso o durex, né? Para segurar a folha. Mas, eu cansei de usar o durex. Aí, eu vi o vídeo. Falei, vou tentar. Mas, não está fácil, não, gente. Tem umas partes que estão bem grossas. Mas, eu vou tentando aqui. E, volto a mostrar para vocês. Gente, limpei o máximo que eu consegui. E, aí, aqui do lado, ó. Para não ir a cola, ela falou para colocar uma fita crepe, né? Aquela branca. Mas, não temos fita crepe. Então, estou colocando durex. Não estou aprendendo muito, porque durex é ruim quanto cola, né? Então, eu vou colocar. Então, eu vou colocar. E, vou passar a cola. Seja o que Deus quiser, né? Não está colando ali, gente. Mas, está bom. A cola que eu vou passar é essa daqui, ó, gente. É cola permanente acrilex. Eu já comprei ela faz muito tempo, né? Eu tenho que ver se ela está funcionando. E, eu comprei para isso mesmo, só que eu não lembro se ela diluiu, gente. Estava bem líquido dela. Não sei o que eu faço. Eu vou tentar sem diluir mesmo. Ah! Meu Deus. Cadê a espátula? Vou pegar essa roxinha aqui, que eu tenho duas. E vou espalhar. Ai, gente. Ela espalhava assim. Ela só espalhava. Não sei se eu fiz muita cola. Eu lembro que uma vez eu fiz, gente, e não deu certo. Por quê? Porque ficou colando demais. E, ó, que eu tinha diluído. Então, dessa vez... Vamos ver. Essa espátula roxinha, gente, eu tenho duas dela, tá? Essa. E aqui eu faço as capas. Olha, gente, sinceramente, não sei se vai dar certo. Não sei se estou passando a cola uniforme. Se bem que o tanto de cola que eu pus deu certo, né? Aparentemente. Mas agora é só quando secar pra gente saber. Bom, gente. Depois dessa vergonha, né? Da sujeira da minha base. Aparentemente deu certo. Não sei. Eu tirei a fita que eu coloquei aqui do lado. Mas, sinceramente, gente, não sei se deu certo. Vou ter que esperar. E vocês só vão saber também no próximo vídeo. Mas ela ficou limpa, pelo menos, né, gente? E aí, no próximo vídeo, vocês vão saber se deu certo ou se não deu certo. Agora, gente, eu imprimi uma caixinha aqui, ó. Que eu entrego meus... Ai, gente, é difícil achar uma cola, viu? Porque eu guardo tudo sem tampa, ó. Tudo não tá saindo. Tem que desentupir. E aí, é caixinha que eu envio meus cartões de visita. E esse molde aqui, gente, tem pra vender lá no Clubinho da Cá, tá bom? E pra quem participa do Clubinho da Cá, tem lá no drivezinho, tá? E o que mais que eu fiz? Eu cortei aqui, ó, os miolos. Aqui, já imprimiu a frente de um caderno de anotações. Agora, só vai faltar o verso. E é isso, gente. Varrir o chão que eu prometi pra vocês? Não varrir. Mas, o mais importante eu fiz, né? Que é trabalhar. Arrumei minha base. Assim, espero. E assim, eu vou finalizar esse vídeo, gente. Vocês acompanharam aí em tempo de real a minha segunda-feira. Já vou finalizar esse e já vou iniciar outro aí pra vocês também, tá bom? E daí, no outro, gente. Não vou nem prometer que eu vou varrer aqui, porque... Prometi nesse também, mas não deu tempo, tá? E aí, no próximo também, eu mostro a caixinha pra vocês montada. Porque se eu não finalizar agora, não dá tempo de eu editar pra postar, tá? E, gente, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês isso aqui que eu comprei, ó. Comprei no Mercado Livre, gente. Esse daqui, ó, pela primeira vez. Papel vinil filme adesivo para jato de tinta. Na cor branco. Nunca usei. Então, eu vou testar pela primeira vez. E comprei também esses copos, ó. Comprei dez copos no Mercado Livre. Vocês vão ver aí que eu tenho um kit pra fazer. Um não, gente. Alguns kits pra fazer. Kit curso. E aí, tem o copo incluso. Inclusive, eu vou tentar fazer uma arte com o vinil, né? Vamos ver se vai dar certo. Se não der, vou fazer com o fotográfico comum mesmo. Mas, é isso, gente. Comprei dez copinhos e o vinil, que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. E aí, nos próximos rotinas de encomenda, vocês vão vendo aí o que eu vou fazer com eles, tá bom? Vai ficar lindo, gente. Maravilhoso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui, comenta e se inscreve se você não for inscrito, tá? Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!